Eu sou Paula Sunde, professora da UFRJ. Eu presidi a LAB em dois momentos, no bienio de 2010 e 2011, 2016 e 2017. Em 2010 e 2011 eu compartilhei a direção da LAB com os colegas Júlio Araújo, na vice-presidência, Cristina Nicolaides como tesoureira e Kleber da Silva na secretaria. Essa gestão foi marcada pela realização de um grande CBLA, um nono CBLA realizado na UFRJ, contou com cerca de mil participantes e na ocasião nós apresentamos para os participantes e também fizemos um vídeo para apresentar a candidatura da LAB para sediar a AILA, o evento mundial de linguística aplicada pela primeira vez na América Latina. Candidatura que foi apresentada por mim na AILA, realizada na China, em agosto de 2011, foi vitoriosa. Outra ação importante foi a criação do Colóquio Regional de Linguística Aplicada, que teve como principal propósito divulgar os trabalhos de linguística aplicada em universidades do interior do Brasil, em que os estudos na área de linguística aplicada estavam começando, estavam se constituindo. Então nós realizamos um primeiro Colóquio Regional de Linguística Aplicada em 2010, em 2006, na Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, e também um em Sinop, no Mato Grosso, em 2011. Essa gestão também foi caracterizada pela discussão de questões políticas. Eu lembro que uma polêmica importante na época sobre a qual a LAB se posicionou foi a questão do livro didático, né, uma vida melhor e a polêmica em relação à norma culta, a variedades linguísticas, né, que fez com que o livro fosse muito criticado na mídia, né, e a LAB também entrou nessa discussão. No bienio de 2016 e 2017, que eu compartilhei com os nossos colegas Dilma Melo na vice-presidência, Rogério Tílio na tesouraria e Glenda Melo e Wagner Rodrigues na secretaria, nós realizamos, né, o 17º Congresso Mundial de Linguística Aplicada no Rio de Janeiro, né. Foi a primeira vez que a AILA foi realizada na América Latina, foi um evento muito grande, com mais de 1.700 pessoas, né, de 60 países diferentes, né, em que nós discutimos inovações e desafios epistemológicos e linguística aplicada durante uma semana. Para além, né, da realização da AILA, uma ação importante dessa gestão foi a discussão sobre a BNCC. A BNCC estava sendo elaborada, a segunda versão, na ocasião, e nós criamos uma página no Facebook, né, para que os associados pudessem dar as suas colaborações. Em relação à primeira versão da BNCC, essa página foi administrada na época pela Dilma, né, e nós participamos depois de uma reunião no MEC, né, com os autores, né, da segunda versão da BNCC para levar essas contribuições, né. Então é isso, né, foi muito bom poder colaborar, né, para a gestão da LAB nesses dois bienes. A BNCC